Os Corpos Livres Britânicos ou British Free Corps foram unidades da Waffen SS entre 1943 até 1945, integrados por prisioneiros britânicos em campos de prisioneiros alemães. Porém, a unidade não era mais que uma unidade propagandista, sem nenhum uso militar real até 1945. A unidade foi fundada no início de 1943 pelo propagandista inglês a serviço da Alemanha, John Emery. John Emery era filho do secretário do Estado da Índia e membro do gabinete de Winston Churchill, Leopold Emery, como a judia húngara. Logo após seu fracasso na vida dos negócios, após uma série de empreendimentos, Emery, um convicto anticomunista, abraçou as doutrinas nacional-socialistas da Alemanha. Emery passou a se tornar um ativista pró-Alemanha, buscando angariar apoiadores em meio aos ingleses. Na Inglaterra, já existiam grupos de extrema-direita que apoiavam o regime alemão, como a União Britânica dos Fascistas, fundada por Oswald Monsley, também conhecidos como Camisas Negras. Emery vivia na França durante a invasão alemã na França em junho de 1940. Devido ser um ativista pró-Alemanha, Emery conseguiu, em outubro de 1942, se reunir com autoridades alemães, a fim de seu projeto propagandista. Emery tinha como objetivo formar uma unidade feita por soldados britânicos, a fim de usá-los como propaganda para angariar apoio dos ingleses em prol do regime alemão. Emery queria convencer os ingleses de que o real inimigo eram os comunistas russos. Emery então visitou os campos de prisioneiros, tentando conseguir apoiadores dentre os prisioneiros britânicos. John Emery convenceu de que eles não estariam traindo a Inglaterra e a coroa britânica, mas sim defendendo a Europa do comunismo, e que eles apenas combateriam no fronte oriental. Emery queria que os ingleses se convencessem de que eles estariam lutando pela paz na Europa. E se a Alemanha caísse, o comunismo dominaria toda a Europa, e que a Inglaterra e a Alemanha deveriam se unir pelo bem comum contra o comunismo. Emery havia se inspirado na legião francesa contra os bolcheviques, formada por franceses que simpatizavam com os ideais anticomunistas da Alemanha, e alguns soldados do exército francês que combateram contra a invasão alemã na década de 40. Detalhe, não confundir a legião francesa contra os bolcheviques com a legião francesa estrangeira. Emery passou a ir de campo em campo, tentando convencer prisioneiros britânicos a ingressar em sua unidade, através de panfletos como estes nas imagens a seguir. Este panfleto possui a argumentação mencionada anteriormente, sobre as intenções de Emery para a unidade. A unidade chegou a ter em seu total 52 britânicos, porém nunca maior que 27 ao mesmo tempo, já que grande parte de seus membros não duravam muito tempo. Aliás, muitos dos soldados dessa unidade eram na verdade ex-membros da União Britânica dos Fascistas e movidos por um anticomunismo patológico. Ex-criminosos e até jovens estúpidos, que queriam apenas sair dos campos de prisioneiros e queriam apenas vida fácil, e não tinham nenhuma simpatia ideológica pela Alemanha. Muitos eram pegos roubando ou bebendo, e na maior parte do tempo, quando foram enviados ao campo de treinamento em Dresden, não demonstravam interesse no treinamento e sentiam dificuldades em se comunicar com seus superiores, já que muitos não falavam alemão fluentemente. Em 1943, a Waffen-SS considerou Emery não mais necessário na unidade, que era conhecida como Legião de São Jorge, e passou a se chamar Bridge Free Corps, ou Corpos Livres Britânicos. Era a intenção inicial dos alemães de colocar a unidade sob o comando de algum oficial britânico para os corpos livres britânicos, que seriam as pontes entre a unidade e o comando central da SS. Porém, apenas três oficiais alemães da SS comandaram a unidade, entre eles o Hauptsturmführer Hans-Werner Hopka, que havia morado nos Estados Unidos e falava inglês fluentemente. Até mesmo era grande simpatizante da cultura britânica. Em março de 1945, as tropas russas continuavam avançando pela Alemanha, e os corpos livres britânicos precisavam dar sua colaboração, ajudando a defender a Alemanha do avanço russo. Para isso, eles foram anexados ao 111º Divisão Panzergranadier Norland, sob o comando de Joachim Ziegler, anexado ao 3º SS Panzer Corp, sob o comando do Obergruppenführer Felix Steiner, sendo sempre realocado para vários batalhões, tendo ficado sob as ordens do Sturmbandführer Rudolf Salzbach, e do sueco Oberstammführer Hans Gesterperson. Em 16 de abril de 1945, o British Free Corps se junta à empresa de transporte do QG de Steiner, trabalhando com o transporte por alguns dias. Em 29 de abril de 1945, Steiner decidiu render suas unidades e os corpos livres britânicos aos americanos. Após a Segunda Guerra Mundial, muitos foram presos e julgados por alta traição, tendo muitos sido condenados à prisão, porém passaram pouco tempo presos, sendo libertados com alguns anos de prisão. Muitos se mudaram para países como Austrália e Nova Zelândia, e muitos retornaram para a Inglaterra. Muitos dos membros, quando questionados sobre sua colaboração com o inimigo, eles argumentaram que foram convencidos por Emery, e que aceitaram apenas para sair dos campos, para tentar fugir ou sabotar a unidade dos corpos livres britânicos. O uniforme dos corpos livres britânicos possuíam em sua gola o escudo britânico abaixo da águia alemã. Abaixo do escudo britânico, o nome British Free Corps em inglês, numa lista preta, e uma fita com três linhas representando as cores da Inglaterra. Alguns membros do grupo conseguiram usar o escudo da Inglaterra acima da águia alemã. Nessa imagem, nós vemos ao centro, sorrindo, Alfred Mintin. Mintin foi um marinheiro britânico que foi capturado por um destroyer alemão na Noruega. Devido seu envolvimento com o British Free Corps, ele foi sentenciado a sete anos de servidão penal por conspiração com o inimigo. Alfred Mintin morreu em 1998 em Somerset, na Inglaterra, aos seus 81 anos de idade. Outro membro de destaque foi Thomas Heller Cooper, que ao contrário dos outros membros do British Free Corps, Heller já era membro da SS e não um prisioneiro. Thomas Heller Cooper era na verdade filho de um inglês e uma alemã. Thomas tentou ingressar na marinha e força aérea britânica, porém foi recusado. Thomas Heller então ingressou na União Britânica de Fascistas. Thomas, também conhecido como Tom Butcher, se juntou de 1º de fevereiro até julho de 1940 à SS. Thomas pertenceu à 1ª Divisão SS Panzer Leibstandarte. Em julho de 1940, ele foi transferido para a 8ª Companhia do 5º Regimento de Infantaria Tottenkopf, até fevereiro de 1941. Seu regimento foi mandado para a Polônia ocupada para fazer a segurança e treinamento na área de treinamento de Débica, perto de Cracóvia. Promovido a SS Untaxar Führer, em novembro de 1941, Cooper estava envolvido com o Holocausto, por ter matado em um dia 8 pessoas, entre mulheres e crianças judias. Em fevereiro de 1943, ele foi ferido enquanto combatia contra o Exército Vermelho, sendo condecorado com o distintivo de ferido, sendo transferido para o Breach Free Corps. Em novembro de 1944, ele foi preso por crimes hediondos anti-nazistas, e passou os próximos seis meses trabalhando para a Feldjäger Korps. A Feldjäger Korps era uma espécie de polícia militar do Wehrmacht. Em 2 de maio de 1945, Cooper se rende ao 101º Regimento de Infantaria dos Estados Unidos. Cooper foi liberto em janeiro de 1953, depois migrou para Tóquio, no Japão. Cooper converteu-se ao Budismo e tornou-se professor de línguas. Thomas Cooper retornou à Inglaterra e morreu no início de 1987 aos 67 anos, embora alguns afirmem que ele morreu no final dos anos de 1990. Quanto a John Emery, em outubro de 1943, a SS decidiu que Emery não era mais necessário na Breach Free Corps. Emery, então, viajou para o norte da Itália no final de 1944, para apoiar a República de Salô, que se mantinha leal ao ditador Benito Mussolini. Em 25 de abril de 1945, Emery e sua amante Michele Thomas são capturados em coma na Itália pela Brigada Garibaldi. Eles seriam executados pela Brigada Garibaldi, porém eles foram entregues aos ingleses, onde eles foram presos pelo capitão Alan Weaker, que mais tarde se tornaria apresentador de TV na Inglaterra. Em seu julgamento, Emery se declarou culpado por oito acusações de alta traição, para espanto de todos, e imediatamente condenado à morte. Um mês depois, em 19 de dezembro de 1945, John Emery é enforcado, em um epitáfio de seu pai em The Empire at Bay, o diário de Leo Emery, 1929 até 1945, ele diz, no final de seus dias rebeldes, ele encontrou uma causa, não era de seu país, só o tempo pode dizer. Se aquele desafio de nossas leis antigas foi traição ou presciência, ele dorme bem. A British Free Corps não foi a única força militar alemã composta por ex-estrangeiros. Outros exemplos são o Exército de Libertação Russa, que era formado por ex-soldados soviéticos capturados por alemães, colaboradores e ex-veteranos do Exército Branco Russo Anticomunista da Guerra Civil Russa. Assim como Emery, o Exército de Libertação Russa tinha Andrei Vlazov como líder. Até mesmo portugueses e espanhóis lutaram pela Alemanha na Divisão Azul, que combateu no fronte oriental. Além destes, voluntários de toda a Europa, como da Escandinávia, França, Holanda, Romênia, Mongólia, e alemães que viviam noutros países e eram considerados etnicamente alemães. Além de não arianos, que não eram brancos ou europeus, como indianos, árabes, africanos, muçulmanos, e até mesmo alguns judeus. Bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem, e se inscrevam no canal para apoiar o nosso projeto. Caso o vídeo tenha lhe agradado, recomendo assistir os vídeos do meu canal. Então por hoje é só. Então, fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de